Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem vindos ao canal Receita da Diva A Dila hoje não vai aparecer, porque a Dila não está bem preparada para aparecer Mas a Dila vai trazer aqui para vocês uma receita maravilhosa Que é o mousse de chocolate, vai combinar muito bem com o domingo de Páscoa Para vocês fazerem para a criançada Esse mousse é uma verdadeira delícia, vocês só vão gastar 3 ingredientes Então é simples, rápido, prático e maravilhoso Vocês vão fazer sucesso na Páscoa com essa receita Então o que a gente vai usar aqui é 250 gramas de chocolate em barra Um leite condensado e 3 cremes de leite para a gente fazer esse mousse Então esse creme de leite aqui, como vocês podem ver Está com uma consistência bem forte, está vendo? É porque ele foi bem congelado E a gente vai começar como? Vou colocar ele aqui, vou colocar ele aqui na batedeira Para bater a pele dobrar de volume Então vai ser 3 cremes de leite Vou deixar na descrição aí a quantidade exata Apesar que é super fácil E acho que não vai nem precisar, né? Mas com tudo isso vou deixar a quantidade exata aí que eu usei Para vocês verem Desde já a Dila vai pedir Quem não for inscrito no canal, se inscreve Deixa o joinha para ajudar o canal a crescer E compartilha a receita se gostarem Então vamos acrescentar aqui o outro Então gente, eu já adicionei aqui os 3 cremes de leite Agora eu vou colocar aqui para bater Em velocidade mais alta Que é até dobrar de volume Enquanto ele bate, eu vou colocar aqui o chocolate Para dissolver no micro-ondas e já volto Já dissolvi aqui o chocolate Já vou mexidinho Eu coloquei ele por 2 minutos e 30 segundos E aqui, a Dila vai colocar ele aqui Porque aqui agora, nesse Olha só como rendeu Deixa eu pegar aqui a colher Foi a colher que eu peguei o creme de leite Olha só como rendeu o creme de leite, tá vendo? Ele dobrou de volume Agora eu vou adicionar aqui Um leite condensado A gente vai adicionar aqui o leite condensado E o chocolate Vai ficar maravilhoso esse moço Leite condensado E agora a gente vai colocar essa colher aqui Que já tem aqui E agora a Dila vai colocar aqui junto Então olha só Agora eu vou colocar aqui o chocolate E a gente vai batendo aqui Então gente, olha só Olha só a consistência que ficou aqui, esse mousse, ó. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar isso aqui, e a gente não vai mais usar. Estou gravando já aqui perto da pia, porque facilita bastante. Aqui mesmo eu faço tudo aqui mesmo, é lá. Então agora a gente vai pegar ele aqui, deixa eu chegar essa batedeira pra lá. E a gente vai colocar aqui na travessa. Olha só, maravilha de mousse. Vou colocar ele aqui na travessa. E vou colocar ele pra gelar por um máximo aqui umas duas horas. E já já eu mostro como é que vai ficar este mousse de chocolate pra um domingo de páscoa, pra qualquer domingo aí, meio de semana. É uma delícia esse mousse. Façam aí que vocês vão amar. Então vou colocar pra gelar e já vou. Então, gente, olha só como ficou esse mousse de chocolate. Que maravilha, ó. Ficou lindo, né? A consistência tá maravilhosa. E olha só, aqui tem ráspia de chocolate, ó. Que aqui a gente pode pegar e jogar por cima. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos ver a consistência dele. Vou colocar aqui a colher. E olha só, que maravilha. Vocês podem... Olha que delícia, ó. Olha só. É uma delícia isso aqui, viu? Então é uma ótima sobremesa que você está fazendo aí na Páscoa. Olha. E vocês podem estar adicionando aqui, ó. A ráspia de chocolate que eu falei com vocês, ó. E olha só. Vou colocar por cima também a ráspia de chocolate. Que fica também muito bom, ó. Sobremesa deliciosa. As crianças vão fazer a festa aí nessa sobremesa, hein? Vocês podem botar... Aqui eu deixei ela gelar por três horas, né? Vocês podem deixar ela gelar por quatro horas. Quanto mais geladinha, ela fica melhor. E olha só. Olha só por aqui. Que delícia. Olha. Gente, ele tem na mente. Delicioso. Façam aí que vocês vão amar essa sobremesa. As visitas vão amar. As crianças vão fazer a festa e vocês vão se lamuzar. Porque é muito deliciosa. Então, meus amores. A receita de hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado do mousse de... Do mousse de chocolate. A minha Maria dá vontade de não parar mais de comer. Olha só que delícia tá aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Olha só que linda. Compartilhe a receita com famílias, com amigos. Que com certeza todo mundo aí vai amar essa sobremesa. Então, beijo no coração. Fui. Ah! Não se esquece de visitar as meninas aí na comunidade. Elas fazem receita também maravilhosa. Vocês vão amar a receita dela. Se gostaram do canal dela, se inscreve no canal. Deixa o like. Beijo no coração. Fui. E até a próxima receita. Tchau!